Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a segunda mística. Antes de entrar nas escolhas dos cristais, para quem acompanha a astrologia védica aqui comigo, vocês já estão reparando como essa mudança de Júpiter para o Nakshatra de crítica já está enfatizando os temas desse Nakshatra, principalmente nas nossas intuições, em como a gente recebe alguns insights ou orientações. Então, eu vejo, tenho visto muitas pessoas já ficando com os cabelos mais ruivos, as pessoas se interessando mais sobre livros, traduções, escrever livros. Eu mesma tive uma notícia aqui na família que uma pessoa, uma parente meio distante, escreveu um livro. Então, esses são temas, com certeza, de Agni. Além, lógico, de todo o poder do fogo e alusões, referências a coisas que são como a flama, a chama, enfim, tudo que é, tudo que tem a ver com a potência do fogo. Mas reparem como a gente vai aprender muito disso. Com certeza, esse seria o aspecto positivo. Agora, a gente entra nas escolhas. Eu tenho três grupos, como sempre. O primeiro é a turmalina rosa, o segundo é a ametista e o terceiro é esse cristal transparente. Bom, se você escolheu a turmalina rosa, vamos entender como será a sua semana. momento muito bom, com certeza. Acho que uma semana que você vai... Se você estava, assim, mais travado, travada com algumas coisas que você precisa aprender, assimilar, essa semana você vai conseguir, né? Faz tempo que eu não olho para os números e o número 26, ele traz um desafio mais no campo material de trabalho, não um desafio negativo, mas ele exige de você. Então, eu sinto que você vai precisar lidar com o trabalho de uma forma mais séria, de uma forma mais assim, olha, não tenho como deixar isso para depois, eu preciso cumprir os meus prazos. Então, ele tem esse desafio com relação a trabalho. O leve desafio, assim, é que você pode se sentir, sei lá, como você está aprendendo muito, né? Está, assim, destravando sua mente em vários níveis. Então, você pode desejar seguir mais a fundo em algumas questões, né? Assim, ah, eu adoro ouvir esses áudios sobre isso, ver esses vídeos aqui, mas eu tenho que fazer fazer essa tarefa, tá? Então, algumas tarefas podem entrar no meio do caminho, e não é uma coisa ruim, enfim, é simplesmente um, essa dicotomia entre eu estou me desenvolvendo tanto e parece que essas tarefas me atrapalham, mas não é, né? Tudo tem um resultado, tudo tem um sentido bom no tempo. Então, façam as tarefas, coisas, mas sem deixar de curtir mesmo o grande aprendizado que vocês vão ter essa semana. A gente tem essa outra carta maravilhosa, que é a energia da amizade. Então, também é uma semana que você vai ter, assim, um forte apoio, pessoas muito boas ao seu lado, pessoas que querem o seu bem, em todo caso, né? Pessoas que se doam, se doam pra você em algum nível, é importante a gente saber isso de um jeito profundo pra que a gente não deixe despercebido ali, não deixe de demonstrar a gratidão pela pessoa que se dispõe a nos ajudar. E com certeza tem alguém, pode ter ali uma pessoa, um amigo ou uma amiga sua, que esteja cuidando de algum ser, algum animal de estimação, que esteja nessa parte aqui focando mais em nutrir até outras pessoas. Alguém, em último caso, que esteja com aqueles, que esteja mais sensível, numa fase sensível também num bom sentido, do tipo, estou sensível à dor do mundo, a dor do outro, a sua dor. Então, é o momento também, caso você queira a compreensão de alguém, esse é o momento. Sabe que ter a compreensão de alguém não é fácil? E porque, assim, às vezes a gente não tem razão mesmo num assunto, a gente pisou na bola, né? Pisou a bola em algum assunto, mas em primeiro momento, quando a gente, às vezes precisa levar um toque, ter um toque de alguém, né? Tem muita gente que fala assim, ah, amizade é aquela pessoa que está sempre junto para o que der enviar, mas eu acho que a amizade, além disso, ela também é muito representada por aquelas pessoas que têm coragem de dar um toque, né? Lógico, dentro do que a pessoa acha que é certo, mas sem julgar, assim, sem num primeiro momento criar uma conclusão já, mas sim, né? A gente, o outro que, de alguma forma, nos engrandece, então não aquele outro que sempre fala amém pra gente, né? Essa pessoa, a menos que a gente seja a representação de uma perfeição, o que não é verdade, essa pessoa acaba não contribuindo tanto. Então, aqui, se tem alguma, sabe, às vezes algo que pra você é muito importante, é uma coisa que você fez, que você escreveu, que você quer mandar pra alguém, se você quer a visão, se você deseja uma visão de alguém, esse é o momento, porque tem uma pessoa bastante interessada naquilo que você faz, uma pessoa que é muito caridosa, então olharia com muita empatia o que você está dizendo e retornaria pra você, se necessário, observações que te acrescentariam, né? Se necessário. A gente tem a energia da inovação invertida, então também assim, olha, por mais que você esteja se desenvolvendo muito, muito rapidamente, aprendendo muitas coisas, né? Pode até ser que essa semana você, pra aprender algo ainda mais, pra estar mais perto de alguma coisa que você gosta muito, você tenha que fazer uma coisa diferente. Vou dar um exemplo. Aí vai ter um show, não, vai ter uma palestra com essa pessoa, só que eu não tenho como estar presente, então de alguma forma eu vou conseguir acesso a esse evento, mas trabalhando, né, servindo alguma coisa, eu não vou entrar no evento como ouvinte diretamente. Tem um sentido aqui de você aprender algumas coisas indiretamente, como se você não pudesse ou não conseguisse, por enquanto, ter essa aproximação direta, tá? Ou então sem querer, você vai aprender alguma coisa muito sem querer. Ah, eu tô aqui, ouvi uma coisa importantíssima por tabela. E por mais que você esteja nessa fase, com certeza é a mais forte dessa semana, né, os insights que você vai ter, as orientações que você vai ter, por mais que seja a mais forte dessa semana, aqui ainda tem, ainda não é o momento de uma super transformação sua, porque com certeza a partir daquilo que você aprender, escutar e o que você vir durante essa semana, você vai desejar trazer pra sua vida, mas ainda não é o momento, né? Então, algumas, tudo no seu tempo, cada coisa na sua etapa. Aí, a gente tem aqui o banimento, né, não sei porque eu coloquei as cartas de pé assim, dessa vez, é, a gente tem o banimento, então, é muito um sentido pra mim de retorno, né, eu vou ter que retornar pra um lugar, pra uma situação, ou, né, então assim, ah, eu entrei nesse lugar aqui, tive essa palestra e aprendi, fiz um monte de coisa, só que aí, você tem a... você tem que voltar pra sua casa, né, aquela realidade que você viveu durante duas horas, não é a realidade toda da sua vida. Então, tem um sentido de, nossa, no que eu volto pra minha casa, depois desse dia incrível aqui, ou desse dia revelador, no que eu volto pra minha casa, eu vou compreendendo algumas coisas mais profundas, e eu não volto sozinho, né, não volto sozinha, eu volto com tudo, tudo que eu aprendi. Eu volto com toda a noção aqui de vida que me abre uma série de caminhos. Mas é isso, ao mesmo tempo que eu vejo você abrindo um leque de questões importantes, uma visão maior sobre algumas coisas, né. Sabe quando a gente vê de fora, ah, eu sempre vi aqui de fora, um... Vê o mundo das celebridades, e aí, de repente, você conhece algumas celebridades e consegue ter uma visão mais particular daquilo, do que é a vida de uma celebridade, por exemplo. Então, eu sinto que você vai ter uma visão mais aproximada de algo importante, mas tem esse elástico do tipo, não é a minha vida ainda, o que eu tô aprendendo, mas pode ser mais pra frente, né. Pra fechar, olha aí, a gente tem o enforcado, que aqui chama o apostolado, uma lua em touro. Então, eu gosto dessa carta com a lua em touro, ela traz um sentido de espera, que é natural dessa carta, mas é um sentido de espera que, bom, não é negativo, é um sentido de espera que ele tem a paz da lua em touro, né. Ele tem, assim, a... Ele tem, digamos, a... meio que a lentidão e o passo normal ali, cada dia eu dou um passo, etc., que é muito normal da lua em touro, né. Então, com certeza, algumas coisas vão ser realizadas a partir dessa semana, mas ainda tá numa fase de, primeiro eu preciso aprender algumas coisas e depois eu realizo, tá. Então, é uma semana muito positiva, só não fique se sentindo estranho, estranha, porque, poxa, agora que eu sei disso, eu ainda não posso viver isso, apesar de saber disso, eu ainda não estou, não tenho permissão, não tenho condições, eu não posso ainda. Então, não tenha pressa mesmo, né, vai seguindo bem o conselho dessa carta, que é não ter pressa, porque as coisas estão sendo produzidas e em breve vão ser realizadas, né. Em breve, enfim, né, o apostolado, o enforcado não é tão breve assim, tem pelo menos ali alguns meses pra que as coisas fiquem prontas, né. Mas é uma excelente semana, sem dúvida. Então, um grande beijo e até mais. Se você escolheu a ametista, vamos ver como será a sua semana. Hum, Olha, uma semana também que começa, assim, eu acho que de uma forma mais afiada, né, então, pode ser que você tenha que organizar alguns argumentos, que você não deixe, assim, é bom você organizar os argumentos, porque muitas vezes essa carta, ela simboliza algumas discussões, e discussão não é uma coisa ruim, exatamente, né. Mas, como você vai ter que ter algumas discussões, vale a pena você organizar, assim, bastante aquilo que te incomoda, de repente, ou se você estiver lendo a respeito de alguma coisa, estiver no meio de uma, de um embate específico, né, que seja sobre o que você desejar, né, seja sobre algum conceito específico, alguma questão que surgiu, às vezes, dentro da sua casa, né, uma discussão, isso é isso ou é aquilo, enfim. Então, aqui está dizendo para você, de alguma forma, se preparar, né, mentalmente, se preparar, intelectualmente, para estar com todos os argumentos nas suas mãos. É uma carta que eu gosto quando ela vem assim, vou confessar, quando ela vem invertida, eu não gosto muito, porque espadas, né, a gente precisa estar pronto para lidar com algumas conversas, e especialmente porque nós falamos, assim, muitas vezes nós falamos grandes bobagens, então, quando ela está assim, pelo menos a intenção é verdadeira, né, a intenção é a busca pela verdade, e não aquela discussão para vencer, para ter a sensação de que se venceu alguém, tá, então, mantenha isso, assim, a organização dos seus argumentos e a busca pela verdade, e não por vencer alguém, mas acaba que essa carta, ela diz, se você estiver preparado, preparada, consequentemente, você vai vencer alguém nos argumentos, porque você se preparou para isso. Nove de ouros, então, essa carta, ela pode indicar também que você vai ter que talvez cobrar alguém, olha, me paga, pague-me o que deve, né, vai ter que cobrar alguém, cobrar alguma coisa, se você foi prejudicado ou prejudicada, você vai ter que meio que falar, olha, isso é meu, devolve, né, mas assim, muito pelo organização mental, muito pelo argumento, né, não é violência, e dentro daquilo que você pode, então, pode até ter um assunto específico essa semana, que você ainda não conheça tudo sobre ele, todos os direitos que você tem, tudo, como funciona, mas por que, de repente, você foi lesado ou lesada, minimamente, e às vezes descobriu só depois que houve um prejuízo sobre algo, você vai ter que aprender algumas coisas e usar dos meios certos pra poder fazer, né, pra poder buscar por uma justiça, né, e tem, pra mim tem, pra maioria vai ter a ver com alguma questão financeira mesmo, mas, pra alguns, isso aqui pode, não, pode não bater tão forte, pode vir só como ferir os valores, sabe, ferir assim, ah, você está ferindo os meus valores, não sei, mas você vai ter que se preparar, assim, pra isso, exatamente, pra uma defesa sua, a gente tem, um, dois de espadas, essa é uma carta que, ela, tem sua beleza, né, porque ela diz assim, bom, e olha só, como aqui de novo, é meio que, o tal do embate mental, então você, de alguma forma, descobrindo alguns direitos seus, aquilo que você, bom, que é seu por dever, ou que você merece, às vezes a gente descobre algo que, a gente merece, e isso é uma busca pela vida, na vida inteira, né, então, pelo menos eu, desde que, eu me conheço por gente, vi, vi a sociedade, acompanhando tantos despertares, assim, né, eu tenho os meus pessoais, de entendimento de algumas coisas, que antes, eu via como, nossa, só que, é, que eu aprendi que era assim, e depois eu vi que, que, o jeito que era, na verdade, me prejudicava, e aí eu compreendi, quer dizer que, estar sob essa situação, não é o normal, eu não devo, não preciso aceitar, como assim, eu posso, exigir, né, que seja diferente, diferente, então, tem um sentido de você descobrir, que algumas coisas não precisam ser como são, e que você pode exigir, que seja diferente, e aí, vem o embate novamente, aqui, né, a briga de espadas, então, essa carta, ela, traz pra mim, até, a ideia de uma força de gigantes, né, meio que um embate de gigantes, então, muitas vezes, você, de um lado, tem que fazer a sua defesa aqui, e de outro, no outro lado, tem gigantes debatendo, e você não sabe muito bem, a tua sorte, o teu futuro, porque tem, enfim, uma força, muito, a seu favor, de um lado, e uma força, bem contra o de outro, então, é um embate ainda, é um processo, que pode, que você pode acompanhar, a opinião de duas pessoas, ou duas organizações, a respeito, de alguns valores, ou coisas que pertencem a você, às vezes, são valores assim, são valores imateriais, de alguma forma, às vezes, são direitos autorais, ah, isso aqui, copiaram ou não, colaram de você ou não, entendeu, não precisa ser o dinheiro líquido, mas algo que te pertença, tá, algo que tenha um valor envolvido, então, existe essa proteção, né, e de repente, e olha, eu já vi tanta coisa assim, tanta cara de pau, bom, existem pessoas que têm, né, suas patologias, existe falta de caráter, mas tem gente que ainda pode exigir, não, isso aqui foi eu que fiz, sabendo que não foi, né, que foi você, enfim, então é isso, você vai precisar realmente, cercar uma coisa legal essa semana, se você ainda não fez, por exemplo, não patenteou uma coisa, não colocou no seu nome, tenta organizar essa semana aí, nomear direito aquilo que é seu, colocar no seu nome aquilo que é seu, a gente tem a energia da morte invertida, então, é até uma situação que de repente, você achou que já estivesse resolvida, num passado, ou que assim, sabe quando a gente pensa, isso aqui nunca vai, isso aqui não dá problema, não, é, não, não, menospreze o inimigo, eu sempre falo, pra mim assim, né, cada pessoa tem um perfil, e eu tenho o perfil de que eu nunca acho que a pessoa que tá falando comigo, é uma pessoa incapaz, mas é uma pessoa, enfim, eu nunca menosprezo a pessoa, na minha cabeça, a pessoa sempre é capaz de tudo, e aqui é isso, às vezes, em algum momento lá pra trás, você pensa, isso aqui não dá problema, e a gente, né, a gente tem coisa que não tem como, a gente passa, deixa passar mesmo, batido, né, então, é, pode ser até uma situação do passado, que você tenha que dar uma atualizada, na tua proteção, uma outra coisa que vem na minha cabeça, é uma semana pra atualizar a tua proteção, atualize, essa é uma carta muito forte, tá, então não se assustem com, ai, mas tem gente discutindo, a meu respeito, a meu favor ou não, coisas que eu deveria ter organizado no passado e não organizei, não se preocupe se você deixou alguma coisa passar batido, não fica chorando por isso, pega a sua força, porque essa é uma carta muito forte, e organiza, e vai essa semana e coloca tudo nos eixos, e a gente tem outra carta de ciclo aqui, que é o mundo, então, é, uma outra coisa que vem na minha cabeça, é você tendo que, dar conta, muitas coisas vindo, nas suas costas, então, pra alguns também pode ser o momento de, sabe, assim, ah, alguém tirou férias no trabalho e deixou nas suas costas, e ai você tem que, ai você vê que a pessoa deixou uma série de coisas desorganizadas, ou um pepino, então o que eu sinto é que tem muitas coisas nas suas costas, você vai dar conta, você é completamente capaz, é completamente forte, tá, então, mas muita coisa até, que não é sua, de repente vem aqui, né, eu vejo como, a imagem que vem na minha cabeça é isso, você, tomando as rédeas de toda um, toda uma carruagem, cheia de coisas, por, por fazer, por organizar, né, e é isso, e reforçando a proteção, né, ao mesmo tempo que, olha essa confusão aqui, ao mesmo tempo, eu preciso proteger essa confusão, de qualquer forma, até que eu deixe tudo organizado, tá, então, vai ser assim, eu diria que é uma semana, que você vai estar com a mente brilhante, né, a mente vai, vai cuidar, sabe aquela semana que a gente abre mil abas no computador, ou no celular, enfim, o que você usar pra, pra desenrolar a sua vida, essa é uma semana que a tua mente, o raciocínio, vai estar assim, estarão, não é, os dois, tinindo, tudo muito bem, então, eu espero que você organize essas questões, não deixe ninguém tentar ter uma vantagem em cima de você, tá, o que é seu é seu, coloca uma ordem aqui nessas questões, e, e é isso, um grande beijo, até mais. Ok, se você escolheu o cristal transparente, vamos ver como será a sua semana, hum, é uma semana que pode trazer um pouquinho mais de ênfase nas relações interpessoais, né, essa carta quando ela vem invertida, muitas vezes representa uma falta de sintonia, ou assim, poxa, eu tô tentando conversar, a conversa não sai, não flui, então pode ter assim uma discrepância entre o que se fala e o que é entendido, mas de qualquer forma, é o foco, né, o foco da semana, ele já traz ali um dois de copas, falando que as relações interpessoais, né, o que tá ali, não é, não são as relações de contrato, ou as relações funcionais, ou tipo, eu faço isso pra você, você faz isso pra mim, não, é o que tá, é o que tá por trás dos vínculos emocionais, esses vínculos emocionais, que pode ser aqui numa amizade, ou num relacionamento, são esses vínculos que estarão em pauta, mesmo que a pauta seja a dificuldade deles, a dificuldade de compreender o outro emocionalmente, etc. Tá, então, você pode até se interessar muito durante essa semana, por questões mais psicológicas, comportamentais, buscar entender, às vezes a gente descobre assim, ah, esse, esse cientista aqui, ele criou um método X, que classifica as pessoas em cinco personalidades, aí você entende a sua, entende a, do seu amigo, da sua amiga, da sua parceira, do seu parceiro, tá, então, meio que tem esse sentido de, de alguma forma, mesmo que parcialmente, de compreender um pouco, ir mais a fundo, o que que motiva uma pessoa, o que que motiva outra, e nesse, por conta de um desajuste, junto com alguém, com, de uma outra pessoa, você acaba aprendendo sobre relações. Novamente, essa é uma carta que, pra mim, é uma carta de terapia, o quatro de espadas, é assim, às vezes a gente, simplesmente, fica adiando, adiando fazer qualquer coisa, porque, não sabe, pra onde ir, não sabe, enfim, fica desorientado, né, tem muita gente que não quer ir pra terapia, ou que acha bobagem, ou às vezes não encontrou um profissional, realmente bom, da perspectiva da pessoa, enfim, então, sem julgamentos, mas, existem, independente de fazer uma terapia mesmo, quando a gente fica, quando a gente observa o mundo somente do nosso viés, a chance da gente ser saudável, acho que é muito pouca, porque, a gente não tem como viver todas as experiências do mundo, então, a troca com o outro, faz com que a gente descubra um pouco o diferente, faz com que a gente descubra um pouco mais do mundo, e o quatro de espadas, é aquela carta que, quando a gente começa a entender, que a gente tem um ponto pra observar, então, o que será que dentro de você, você quer observar? Então, é a carta da terapia, você quer fazer uma terapia? Faça, você precisa de um, de um, de uma, de férias de você, né, tire, dois dias pra, agir como se você fosse outra pessoa, como se você tivesse outra cabeça, né, não se apegue a essa ideia de, ah, eu sou assim, e pronto, e acabou, não, se teste, né, ah, eu só uso esse tipo de roupa, eu faço isso, se você já tem muito definido quem é você, se dê férias de si, e se teste, agindo como se você fosse uma outra pessoa, não num sentido literal, né, não use o nome de alguém, mas, o comportamento, porque, essa carta, ela, faz com que a gente, entre num casulo, e reflita sobre, questões mais, profundas, inconscientes, dores, o que me motiva, o que me estressa, o que que, então a gente vai aqui, mergulhando, nas profundezas, da, da nossa, existência, e o quatro de espadas, então, ele, acaba servindo de, como se fosse um divã, né, por mais que seja uma posição estranha aqui, como se a gente tivesse deitado, num divã, e tem lá, um Freud, ouvindo a gente, de alguma forma, então, é uma, olha, uma semana que começou, com certeza, muito reflexiva, olha, continuamos, é, olha a dualidade, total, né, você e o outro, bom, talvez você tenha, você leve um tempo, pra, bom, podem ser muitos conceitos, assim, ó, flutuando, ao redor da sua cabeça, e você não quer, julgar, exatamente, uma situação, mas tem muita coisa, muita coisa, rodeando a sua cabeça, é, questões emocionais, racionais, então, você pode até, estar numa fase, assim, eu coloco num papel, aqui, reações emocionais, da pessoa, coloco num papel, reações, pontuais, né, e, eu vejo uma divergência, muito grande, entre você e alguém, tanto de, num sentido emocional, quanto, de conceito, e, o que vem na minha cabeça, é assim, olha, você, não tem como, não tem como, mudar alguém, por mais que você enxergue, porque com tanta reflexão, às vezes, você vai mesmo, chegar a um ponto, assim, nossa, eu acho que, o problema dessa pessoa, é só um, não saber lidar com a falha, com falhar, mas, e aí, como é que eu falo, para a pessoa, que ela não sabe perder, então, tem algumas coisas, dentro da sua mente, que podem fazer, com que você, olha, eu não sei o que eu faço, eu estou, meio que sem saída, então, até vem um recolhimento, verbal, tá, do tipo, eu não vou falar disso, com essa pessoa, porque eu sei, que a pessoa não entende, não tem essa, às vezes, não tem a capacidade, de entender, né, e você vai falar, não quero me sentir, não posso falar isso, porque isso me torna, uma pessoa arrogante, achar que a pessoa, não tem a capacidade, não, não te torna arrogante, às vezes, compreender, que não adianta, porque você é mais, um ser humano mais complexo, e aí, a pessoa nem sempre, encontra você, nas suas nuances, né, e aí, você vai se culpar, porque a pessoa, não, não busca, ir atrás, não busca, entender as suas nuances, não, pensa, da mesma forma, que você, faz esse serviço, aqui, terapêutico, de entender, a pessoa também, se ela, quer, ajustar as diferenças, diferenças, também precisa fazer, mas tem um sentido, de, de ir aqui, de, ficar mesmo, em, num casulo, e, eu sinto que algumas coisas, de um lado, terão algumas questões emocionais, do outro, lado, terão algumas questões racionais, mas que podem ir, para dentro do seu coração, aqui, do seu chacra cardíaco, e, e gerar, daqui a alguns dias, uma resposta, e uma decisão, que você, venha a fazer, gostei muito, aqui vem o diabo invertido, então, até esse, esse perfil mais, psicológico, de, esse perfil mais, entre aspas, de uma psicóloga, de um psicólogo, que você vai entrar, ele vai te impedir, de fazer bobagens, com o diabo invertido, do tipo, em vez de, ah, poxa, não estou me dando bem aqui, eu vou me vingar, então, a pessoa me respondeu, atravessada, vou me vingar, não, em vez de fazer isso, não, estou vendo, que na verdade, a pessoa, não consegue, me entender, e aí, ou, será que não era eu, que estava imaginando, uma pessoa totalmente diferente, então, a sua reflexão profunda, sobre o ser humano, de modo geral, ela vai te impedir, de fazer algumas bobagens, num sentido mais espiritual, num sentido, né, de, assim, kármico, porque às vezes a gente, né, quantas vezes a gente não vê, uma partezinha da história, e a gente acaba sendo injusto, né, então, por exemplo, às vezes a gente vê ali, é, uma, sei lá, a gente vê uma, uma coisa meio deturpada, e culpa alguém, né, então, ah, eu vou fazer a pessoa aprender, aprender isso, aprender aquilo, e aí, no fim do dia, a gente não fez a pessoa aprender nada, porque, não foi a pessoa que fez esse, que cometeu um erro, foi a outra que estava do lado, enfim, então, essa reflexão toda, ela vai fazer com que você, não tenha, uma, né, um passo pra trás, na espiritualidade, então, eu acho que assim, o descanso, e a pesquisa psicológica, serão muito bons pra você, a gente tem um cinco de ouros, indicando também que, é um momento todo de, é um momento todo assim, que, ele é um pré-mudança, ele é uma pré-mudança, só que eu sinto que você vai mudar, acho que muitas coisas na sua vida, tá, em vários âmbitos, então, ao se levantar desse sono, reparador desse sono, de compreensão de muitas coisas, você vai acabar mudando muitas coisas, inclusive uma mentalidade que, não é que é uma mentalidade que estava baixa, mas que pode ser muito maior, e que você vai compreender, tá, então você vai compreender que, de repente, você não perde nada, indo embora de uma situação, você não perde nada saindo do meio de uma briga, que não tem fruto algum, tá, às vezes você vai entender isso, só que até entender, leva um tempo, e depois que entendeu, leva mais um outro tempo, por quê? porque são muitas mudanças que você vai fazer, tá, são talvez três tipos de mudanças juntas, ou, porque você vai, dar um passo à frente numa situação, você tem aqui, mudar três esferas da sua vida, então, eu sinto coisas que são mais profundas, por isso, tem o sentido do tipo, você pensando umas saídas, mas algumas saídas, algumas soluções que apareçam, que vão aparecer na sua cabeça essa semana, podem parecer impossíveis, porque são mudanças grandiosas, que vão ser exigidas de você mais pra frente, olha, gente, mas, que isso, que é isso, eu acho isso aqui, incrível, olha, esse grupo, ele é, num bom sentido, tenebroso, porque assim, você vai por uma situação de, auto-reflexão, silêncio, vai compreender coisas, que talvez nem as pessoas, ou a pessoa envolvida, numa sinuca de bico, que você vai se encontrar, compreendam, e muitos dos processos, de mudanças, de escolhas, aqui que você vai fazer, eles vão levar um tempo, porque, por mais que você já decida hoje, às vezes, tem coisas que vão levar, que você não consegue, se desvencilhar, de imediato, mas, vem, um desvencilhar-se, vem muita liberdade, aqui, olha como a gente fecha a leitura, o louco, que é, olha assim, eu estou livre, né, eu estava, de alguma forma, preso ou presa, dentro de um casulo, né, simbolicamente, de um caixão, e olha como, a vida, se apresenta, novamente, para mim, e tudo é possível, de repente, você estava se sentindo, preso ou presa, e depois, tudo vai ser possível, e você reencontra, a luz do sol, aqui, te dando, tudo, te dando um calor, te dando vitaminas, trazendo aqui, a coragem, conjunto, então, vai ser uma semana, de, altos, assim, o primeiro grupo, todos os grupos, todos os grupos, trouxeram uma coisa, muito cerebral, de aprendizado, tudo mais, mas aqui, é um aprendizado, muito psicológico, eu acho que a semana, vai ser, assim, a semana mais profunda, dos grupos, quem escolheu, esse aqui, esse grupo aqui, e com certeza, olha, não, não caiam, na ilusão, de que não há saída, porque se tem uma coisa, que vocês vão viver, depois desse processo todo, é a sensação, de liberdade, tá, de, estou vivendo novamente, então, um grande beijo, uma excelente reflexão.